Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. A gente já te convida a se inscrever no canal e deixar um like, beleza? Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês em relação ao cão que a gente veio citando nessa madrugada para cá, a gente está correndo atrás para poder resolver e eu até falei, se alguém pudesse pegar lá em Montes Claros o cachorro, a gente ia ficar bem agradecido, entendeu? Só que está difícil gente, a situação não está fácil, porque pelo visto, pelo que eu entendi, aquele cachorro eu acho que ele parece um pouco um tourinho, né? É aquele cachorro que às vezes fica de bom assim com um ou com o outro, mas na hora que cisma o bicho pega, entendeu? E pelo que eu fiquei sabendo, parece que o cachorro está ficando em um lote, tipo assim, bem restrito, porque o cachorro é valente, entendeu? O outro, o Husky que estava vindo lá para casa, o que acontece? Eu conversei com o rapaz, expliquei a situação, né? Aí ele pegou e falou o seguinte, ele falou o seguinte, que ninguém lá mexe com o cachorro, então o cachorro realmente é bem perigoso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estar indo na casa do cara, cuidar do cachorro dele lá na casa dele, entendeu? Eu vou fazer isso, aí eu vou na casa dele, cuido do cachorro lá, entendeu? Vai ser o jeito de eu fazer dessa forma. E aí eu também tive uma surpresa aqui bacana, que foi a Caroline, um abraço especial para a Caroline. Ela mandou ter uma força aí para a gente, dar um pix aí para estar ajudando, mexer com essa questão do cachorro. E o bom é assim, gente, a gente fala sobre uma causa, o pessoal colabora, então isso aí é bom demais da conta, né? E na descrição tem forma de estar colaborando. Aí o que eu fiz? Na mesma hora eu entrei em contato com o Neto para poder estar vendo em relação à questão da grade. Todo empolgado, entrei em contato com ele, já para poder ver, já para fazer logo. E aí, tive uma surpresa. Olha aí para você ver um pouco da conversa. Fala Neto, beleza? Neto, estou precisando para você fazer para mim, velho, uma grade, um portãozinho, para eu poder parafusar ali e fazer tipo um canil para eu colocar um cachorro, velho. Como é que você vê esse negócio para mim? Mas eu falo que é bom, já estou falando logo. Porque eu vou fazer uma, eu pedi você para fazer uma, e depois ela vai ser tipo alongada. Depois vai fazer mais outras. E é ali no lote, entendeu? Então ela vai ser parafusada no chão, não vai ser chumbada. Vai ser parafusada. E para dar manutenção, se tu não precisa tirar e tal. Então, parafusada. Depois o parafuso é tipo que oxida, né? Lá no chão de acordo que vai lavando. Então isso é ruim. Então para não acontecer isso, eu vou dar um jeito para poder subir tipo uma bordinha no chão de fora a fora, de concreto mesmo, né? E parafusar, que a hora que molhar, a água pega na borda de concreto e não no ferro. Entendeu? Ou então tentar fazer de uma forma onde parafusa só nas paredes e não pega no chão. Aí eu queria que você viesse aqui para a gente estudar essa possibilidade, qual que seria a melhor forma para não estragar a grá, para não ficar enferrujando. Ali no lote ali, acredito que tem como fazer sem pegar no chão. Porque aí a parafusada é 100% na parede, na pilastra e na outra pilastra e na outra parede. Então quando lava, a água passa por baixo e não pega no ferro. Aí depois eu vou fazer mais outras, vamos fazer mais outras, entendeu? Isso é tudo tipo o mesmo padrão. A gente está precisando disso para urgência. E estranho tem que ser dividido. Não vou falar logo, porque eu estou duro. Aí vem e me fala. Porque aí eu te aguardo aqui. Cara, você vem aqui para tirar as medidas e fazer o salão. Fala, Francisco. Beleza? Boa tarde. Ô, Francisco. É o seguinte, moço. Mês que vem agora eu vou ficar uns dias fora da serrairia. Cinco dias. Aí eu não estou pegando serviço para esse mês mais não. Eu vou terminar só os que tem lá. É por causa que senão vai acumular para o menino lá, entendeu? Eu estou com um cara de serviço atrasado, serviço começado, não terminado. Aí eu estava olhando na agenda lá, moço, e tem muitos serviços. Muitos serviços que eu tenho que finalizar e eu não vou dar conta. Hoje já é dia 12. Eu estava fazendo uma margem lá. Eu não vou dar conta, não. Vou conseguir pegar serviço só a partir do dia 10 do mês que vem. Do dia 10 para frente, entendeu? Até dia 10 é só para regularizar o serviço que está lá. Por causa que acumulou demais. Muitos serviços. E muitos serviços começados e não terminados. E eu estava olhando lá na agenda lá. Não pode deixar, não. Senão depois vira bola de neve. Tem que parar uma hora de pegar e começar só a finalizar. Viu? E você está um pouquinho de pressa aí. Se você puder arrumar outra pessoa para fazer para você. Ao menos a primeira aí. Aí as outras, o mês que vem nós vamos combinar as outras. Beleza, meu amigo? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Pela preferência aí. Então, agora eu estou aqui na rua. Vou aqui no restaurante que é rapidinho aqui. Caçar um tempo em comum. Pegar uma marmita ali. Aí eu vou ter que caçar outra pessoa para poder estar fazendo. Que agora está muito agarrado. E vamos ver se vai dar certo, né? Para poder estar fazendo. Eu estava querendo pedir para fazer só um lado primeiro. Com o portãozinho. E depois eu faço outro do outro lado. Acredito que daria certo, né? Então faz uma parte primeiro. Depois faz outra. De forma que seja parafusada. Porém, se for parafusada e ficar pegando no chão. Com o tempo vai lavando. Vai enferrujando. Então eu vou ter que dar um jeito para fazer de uma forma que parafusa só nas paredes. E não pega no chão. Entendeu? Então eu vou ter que ver uma pessoa para poder estar vendo isso. O ruim é quem realmente vai estar disponível para fazer isso logo. Porque às vezes o pessoal não tem disponibilidade de fazer uma coisa assim tão rápida. Então eu vou ali pegar o rango logo. E vou agilizar aqui para a gente estar resolvendo isso. Eu vou estar indo ali embaixo. Conversar com outro marceneiro, né? Para poder ver se você tem a disponibilidade que está fazendo para a gente lá em casa fazer o orçamento. Então aí cada um dando uma força. Eu junto tudo e vou lá e pago a vista. Pelo menos a entrada agora já dá. Então eu vou ver se as parcelas aí a gente mete o cacete. Aí se o pessoal colaborar a gente já manda fazer a vista logo. Ou qualquer coisa tem um rapaz em Montes Claros, o João. Que talvez você pode ver isso para mim. Debra mesmo pode ver com ele lá. Para ele poder vir fazer o orçamento. Qualquer coisa é fácil. Porque a gente fina para caramba e desenrola o negócio rápido também. Então qualquer coisa se der, faz lá em Montes Claros e traz. Aí tem a pampa mesmo que dá para trazer. E não é muita coisa. É só a grade. Ali mesmo tem a parede e a outra. Se a gente fazer uma grade do lado de cá e outra grade do lado de cá. Ela com um portãozinho. Ela de forma que parafusa no muro e na pilastra. Já está meio caminho resolvido. Mas o vão é grande. Então o que é bacana fazer? De lá para cá. Não. Faz só essa. Aí futuramente faz o que? Aí manda serrar a grade na frente. Faz outro portãozinho e divide no meio. Aí vira duas baia. Aí mais para frente dá para fazer mais duas do mesmo jeito. Primeiramente eu preciso pelo menos local para poder estar colocando esse cachorro. E também o brancão. Porque se por exemplo o cachorro estiver lá na grade e o brancão está solto. Aí eu abro para poder cuidar do outro cachorro. Se ele ir para lá para brigar pode dar ruim. Então o bacana mesmo é cada um ali no seu quadrado certinho para fazer o manejo correto. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou pegar o hang aqui que eu estou com bastante fome. E a gente vai estar agilizando isso aí. Tá bom? Então vem comigo. Acompanha aí. Já deixa o like. Que hoje a gente já resolve isso daí. E qualquer coisa dependendo. Qualquer coisa de hoje para amanhã vai que dá certo do cachorro. Né? Vamos embora vir. Porque se ficar lá o bicho pega. É tanto mesmo que a moça. Ela falou que vai ter que gravar um vídeo lá explicando mais em relação ao cachorro. E vai mandar para a gente. Porque pelo visto o cachorro está ficando dentro de um lote. Está ficando afastado. A viúva do moço pelo visto tem cinco filhos. O cachorro é perigoso pelo visto. E é perigoso acontecer uma hora ou outra a fatalidade. Então antes de acontecer um problema sério. O viável é o quê? É realmente procurar resolver o problema antes. Que ocorra mais outro problema. Porque lá a família já está infelizmente defasada por causa. Infelizmente por causa do óbito. Que ocorreu na família. E o cachorro tinha sido vítima de maus trato. Foi resgatado. E agora está passando por mais outro. Nossa gente. É uma sequência de coisas assim que misericórdia. Só Jesus na causa. Tá bom? Então obrigado a todos vocês aí que acompanham. Porque muitas vezes a gente pega aqui umas bocadas. Que o negócio não é fácil não. Então a gente procura o quê? Relatar para vocês como que é a situação. Pense muito bem antes de pegar um cachorro. Antes de pegar um animal. Antes de cuidar de um filhote por exemplo. Você fala. Não é filhotinho. Eu vou dar de presente para fulano de tal. Então eu vou pegar que é bonitinho. Não vai nessa de pegar que é bonitinho. Você pega e tem que ter a responsabilidade. O seguinte. Esse filhote ele vai durar uns 13 anos. A vida dele. Vai ser duradoura uns 13 anos por exemplo. Então você já tem que pegar aquele filhote pensando daqui 13 anos. Se ele crescer e ficar agressivo. O que você vai fazer? Tem criança? Não tem? Como é que é? Vai adestrar? Não vai. Então tem que pensar lá na frente para depois não dar problema. Tá bom? Porque esse cachorro mesmo. Pelo que eles falaram. Esse cachorro. Ele. Né. Infelizmente. Era de um local. Lá né. E depois. Ficaram cuidando do cachorro ali na rua. E o cachorro estava passando por uma situação bem delicada. Né. Mas antes de. Será que esse cachorro não era de outras pessoas? Né. Quem eram os donos por exemplo. De onde que veio o cachorro. Talvez esse cachorro já passou em outras casas também. E acabou em parar nessa situação. Entendeu? A gente não sabe. Os motivos que levou o cão chegar a isso. Né. Então eu vou agilizar ali. E a moça já está conversando com a mulher lá. Né. Sobre em relação a questão do cão. E tomara que dê certo. Porque pelo visto tem como ela segurar o cachorro lá durante mais um tempo. Então. Como está num lote separado. Dá para ir cuidando lá separado. Entendeu? Tem o risco. E lá tem criança? Tem. E esse cachorro é um cachorro que pelo que falaram realmente tem um perigo. Ainda mais é cinco. Eu não sei a idade dessas crianças. Né. Então é cinco. Então tipo assim. Mesma hora que você olha um. O outro menino está ali. O outro menino está ali. E ainda tem um problema. Que tem menino que está passando lá no portão. E mexendo com o cachorro. Então o cachorro pelo visto tomou uma raiva de criança. E lá na casa pelo visto tem cinco. Então gente. Olha o grau de perigo que está ali. Então muito obrigado aí. Vocês que colaboram com o canal. Vocês que fortalecem. Né. Agora mesmo a gente está nessa causa. Estou aqui correndo atrás. E vai dar certo. Qualquer coisa a gente manda fazer. É. Não sei cara. A gente manda fazer de alambrado. Por exemplo. Alambrado grosso. Por exemplo. Em vez de grade. Né. Faz a armação. Coloca o alambrado. Vamos embora ver. Eu estou indo pegar o Hang aqui rapidinho. E a gente vai lá embaixo. E a gente conversar com outros. Para ver se está com disponibilidade. De fazer esse negócio logo. Tá certo. Mete um like aí. E continua acompanhando. Vem comigo. 71 e aí. Como é que você está? Bem? Prepara um para nós. Vamos por. Saladinha. Eu vou ter essa peça ali. Vou estar comendo minha salada toda. Olha. Vai. Então gente. É isso. Peguei ali minha marmita. Só que aí. Primeiro eu tenho que ir lá ver. Lá em relação a questão. Da grade. Da grade. Ou da tela. A gente tem que ver uma forma que fique em conta. E dá para fazer. Né. Como é que a gente vai estar fazendo isso? Vamos agilizar aqui. Para poder dar certo. Entendeu? Minha marmitinha está até aqui. Daqui a pouco eu vou comer minha marmita. Aqui não vai dar tempo de eu comer essa marmita agora não. Quer dizer comer a marmita não. Não é comer o que tem dentro da marmita. Aí eu vou ver esse negócio logo. Porque eu vou te falar com toda sinceridade. Olha como é que é doido. Olha como é que é doido. Tem gente que acha que a gente faz essas coisas. A gente pegar cachorro. Mostrar em relação a questão da importância do manejo adequado. E tudo. Tem gente que às vezes julga a gente. Julga. Aí eu fico pensando. Moço. Mas como é que pode? Tem gente que é difícil. Difícil demais de mexer. Entendeu? Então. Eu mesmo estou querendo entrar aí na questão. Até mesmo. Querer não. Estou entrando aí. Mas preciso o que? Dar a força. Do pessoal aqui da cidade. Dos moradores aqui. Para poder dar uma força em relação a nós ter o caminho. Municipal e Clínica Veterinária. E olha só. Isso que a gente está resolvendo hoje. Não é um problema aqui na cidade de Francisco Sá. É um problema em Montes Claros. Você está entendendo? Então às vezes a gente mexe com algumas ações. Que não é nem dentro de Francisco Sá. É fora de Francisco Sá. Então o trabalho que a gente faz. Que é pela internet. Ele vai muito além do que muitas pessoas às vezes pensam. Entendeu? Então quantos ali que vem de Montes Claros para cá? Né? Os Iá vem de onde? O Ize vem de onde? Você está entendendo? Então tipo assim. Não é a primeira vez que a gente faz isso. Entendeu? Então o bom mesmo. É ter o local de acolhimento. Porque mesmo que esse cachorro está lá em Montes Claros. Mas precisa de um lugar para poder estar colocando o animal. Para poder fazer o manejo adequado. O que que acontece? Olha só. Pensa comigo. Era só pegar o animal mesmo que é de outra cidade. E trazer. Trazer para cá. E colocar no canil. Né? Por exemplo. Porque colocando no canil. Aí a gente vai cuidando. Eu acho que é naquela outra rua. Aí a gente vai cuidando. Entendeu? Na medida do possível. Aí tem gente que julga. Fala uma coisa. Fala outra. Mas é aquela situação gente. Isso muitas vezes. Isso é Deus testando a gente. Sabe? Deus testa a gente de várias formas. São sinais. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque lá na casa aconteceu essa fatalidade. Oh diacho. Hoje está difícil gente. Hoje está difícil. Cheguei e está fechado. Olha aí. Está fechado. Ó. Mais outro na rua aí ó. Lotado. Lotado. Tem demais. E eu estava até conversando com a moça ali. E a moça falou comigo o seguinte. Lá no restaurante. Ela falou. Que teve. Uma pessoa que foi lá. Pedir ela ajuda. Porque teve um cachorro. Ó mais dois ali. Teve um cachorro que foi atropelado. Na BR. Foi atropelado na BR. E. Infelizmente. Não estava achando ninguém para poder estar. Cuidando. Né. Não apareceu ninguém para poder estar cuidando desse animal. Né. E a moça estava aí procurando alguém. Ia ter. Tentou entrar em contato comigo. Entendeu. Só que aquela situação gente. Opa. Ué. Que cara doido. É que o cara sai jogando o carro de jeito. Aqui tem que tomar cuidado. Se você for vir para francissar. Toma cuidado. Que de uma hora para a outra. Pião já vira. Sem dar certo. E depois dá certo. Depois que virou. É. Se sai de venida. E entra. É difícil. É difícil. Tem que andar aqui para você. E para os outros também. Então. É muito necessário. A questão do canil municipal. Mesmo que algumas pessoas acham que é. Uma coisa que tanto faz. Tanto fez. Mas não é não gente. Está acontecendo muito atropelamento. Está acontecendo muito envenenamento. E ainda tem a questão do mistério. De muito cachorro que desapareceu de francissar. Daqui a posto. Lá de cima mesmo. Era lotado. Mas chegou lá. Só tinha três. Cadê? Para onde que foi parar? Para onde que foi? Veio uma ONG e adotou tudo? Não foi não gente. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu ali. Aqui mesmo. Onde que eu estou passando. Aqui perto da poncha. Era lotado. Cadê? Desapareceu. Então. Você está vendo como é que os negócios. É estranho? Os negócios é estranho demais. Então a gente tem que ver. O que realmente está acontecendo. Para a gente conseguir resolver os problemas. Entendeu? Se a gente por exemplo. Deixar do jeito que está. Infelizmente não vai chegar em lugar nenhum. A gente não vai conseguir resolver esse problema. Entendeu? A gente não vai conseguir. E para resolver esse problema. Alguém tem que meter a cara. Alguém tem que fazer as coisas. Entendeu? Se não fazer. Não adianta. Agora eu estou procurando alguém aqui. Que mexe com o portão. Não acho que eu vou achar alguém que mexe com o portão aqui. O que faz o portão para mim. Está ocupado. Está com muita coisa. E depois vai ficar um pepizinho. Vai dar uma parada. Porque pelo visto pegou serviço demais. O outro está fechado. Ou então. Não trabalha ali mais. Mas eu acho que trabalha. É o pote dela. E aí. Agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer menino? Como é que eu faço para resolver esse problema? Como é que eu faço? Ah. Qualquer coisa vai sobrar para João. Que não é nem aqui de Francisar. João que é lá de Montes Claros. Tem aqui umas rotatórias. O bichinho está rasgando. Vai com calma aí. Vai com calma aí. Aí. Eu tenho que. Tem que conversar com o pessoal ali. O pessoal da política. Eu estou mexendo com tanta coisa ao mesmo tempo. Que eu estou tendo tempo. Nem descendo embaixo. Para poder ver como é que estão as coisas. Sabe? O meu trabalho é esse. Meu trabalho é agarrado. Independente se é. Focado em Francisco Sars. Ou fora de Francisco Sars. Meu trabalho é agarrado. Lá em casa mesmo. Cuidei dos cachorros hoje. De noite. Infelizmente. O cachorrão ele barulhou um pouco. Infelizmente. Ele queria entrar para dentro de casa. E o barão estava dentro de casa. Não tem como não. Aquilo cachorro pelo visto é um cachorro. Eu não sei. Eu não posso falar. Mas tudo indica ali. A forma que o cachorro é. Eu acho que aquele cachorro era um cachorro de roça. Tinha aqueles cachorrões de roça. Que você chega. Todo mundo pega. Fica de boa. E eu acho que ele era mais ou menos aquele tipo. Aí alguém veio para essas festas. Pegou esse cachorro e soltou ele. Sabe? Eu acho que é isso. Não sei se é. Mas acredito que pode ter acontecido algo do tipo. Me diz aí. O que vocês fariam no meu lugar, gente? Vocês estão em uma cidade. Na onde que não tem canil municipal. Olha ali. Olha aí a situação. Não tem uma cidade onde não tem canil municipal. Na onde que não tem ONG. Na onde que não tem veterinário. Na onde que não tem nada em prol dos cachorros. Só tem gente que ajuda. Que fortalece um pouco. Mas são poucas pessoas que fazem isso. Entendeu? Então. E aí? E aí, gente? Como é que resolve a situação? Como é que resolve? Não é fácil não. Entendeu? Não é fácil não. Aquela cachorra que eu tinha os pegamentos. Ela foi bem aqui. Nesse lote. E tem que ver também em relação. Então dá um jeitinho para levar ela. Para ser esterilizada. Entendeu? Tomara que descer. Vou pegar meu hang aqui. Inclusive mesmo, gente. Aqui na cidade. Às vezes acontece a questão de atropelamento. Entendeu? E tem vezes que o animal, ele é socorrido a tempo. E às vezes não. E mesmo sendo socorrido a tempo, tem aquele problema. Que é, será que vai dar certo o socorro? Porque mesmo socorrendo a tempo, tem que levar o animal para onde? Para montes claros. Entendeu? Tem que levar o animal para montes claros. Então, muitas vezes, pode não dar tempo. Oh, delícia. Muitas vezes. Olha, bora. Oh, menino. Você está doido. O coração chegou a acelerar. Hum... Delícia. Muitas vezes não dá tempo de levar o cachorro. Para poder receber tratamento. Entendeu? E aqui na cidade, tem muito lugar que daria para fazer um local de acolhimento. Mas, infelizmente, não tem nada. E agora, como entrou a época política, né? Era a principal hora que o pessoal quer mostrar um trabalho, ir para cima e fazer as coisas. Fazer o que tem que ser feito. E deixar o que está feito, feito. Não destruir o que está feito para fazer de novo, não. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com a jogandia. Público fora da forma que muita gente joga. Eu não concordo. Agora... Lá em casa, para a gente ver uma forma para fechar lá. Fizer essas grades, vai dar certo. Eu vou mandar mensagem para João para ver. Agora, eu estou olhando perto da caixa d'água. Tem tipo as madeiras de fora a fora. E uma tipo a cerca, né? Um fio passando ali. Se eu fizesse daquela forma lá também, fixasse as madeiras normal, comprasse o alambrado e passasse o alambrado, ó, comprasse o alambrado e passasse o alambrado, dava fazer tipo um canil, né? Aí dava um jeito de fazer a porta. Ou então eu vou na consultora e compro uma porta daquelas de metal 1, né? Que tem fechadura e tranca. E põe a porta. A porta, a porta daquela, eu acho que não é cara, não. Só que é cara uma porta de metal 1. Aí eu dou um jeito e fixo ela. Aí parafusa, né? A porta de metal 1. Carro bom também. Só que alambrado é caro. Só que se fazer do outro lado já alambrado, tem que colocar cobertura e a cobertura é do outro lado. Só para você passar alambrado nas pilaças, aí fica o lugar da porta, né? E para fazer a porta, como é que não tem que colocar essa porta? Então o bacana vai fazer logo de grade, aí já solda tudo certinho, você só chega e parafusa. Aí tem gente que às vezes pensa o seguinte. Ah, fulano de tal resgata cachorro, faz isso, aquilo, aquilo. Tem vezes, gente, que a pessoa pega o cachorro e tem mais gente para poder ajudar. Aí é mais tranquilo, entendeu? Então tem gente para poder ajudar. E isso tudo influencia muito. O carro meio que descansou um pouco aqui no fundo. Porque o seguinte, o carro automático não pode descansar em cima do câmbio não. Se não tem carro automático aí, ó. Se tem a cor de parar, puxa o freio de mão primeiro, coloca lá no N, beleza? Deixa o carro soltar em cima ali do freio de mão, para depois você colocar lá no E e tal. Tranquilo? Isso aí é bom para poder conservar seu câmbio, senão você estoura tudo aí. Então, gente, é complicado, viu? É complicado. Tem gente mesmo que tem 10, 20, 30 cachorros que às vezes pegou da rua. Mas às vezes são cães que são acostumados com outros cachorros. É diferente o manejo. Tem gente que quer comparar uma coisa com a outra. Não adianta comparar, ó. Não adianta comparar. Tem gente que é igual São Tomé, só acredita vendo. Mas se pegar, por exemplo, uma bull perrier e jogar ali no meio de um monte de cachorro, vocês vão ver a diferença. Se pôr um pitbull junto de vários cachorros, vai ver a diferença. Se ver, por exemplo, se pôr colocar, por exemplo, um Monster, ou então um America Bully, que ele não é socializado, vai ver a diferença. Quem aí tem sabe como é que é. Então, esse lado que a gente mexe aqui é um lado diferenciado. É diferente. São cães exclusivos, né? Não é cão que pode deixar junto com um monte. É um cão que, infelizmente, ele é exclusivo. Que na hora que vai pôr ele, tem que ser só ele. Não pode pôr outros. Então, não é como os outros. Então, toma cuidado. Porque tem gente que, às vezes, inventa colocar junto, depois um cachorro acaba até matando o outro. Beleza? Aí vai ajudar, acaba atrapalhando, sem querer. Terminado de comer aqui minha marmita, né? Nossa, minha marmita. A comida da marmita. E vou pegar trecho aí, pra ver como é que a gente vai fazer. Vou na casa de manhã também. E vou aproveitar e mandar mensagem pra João. Pra me ver. Na verdade, eu vou mandar agora, logo. Deixar pra depois, não. Vou mandar logo aqui. Mandar logo. Ih, mandar logo. A internet eu tenho aqui. Como é que é? Vou mandar logo. Ó, um salve especial pra Nath. Nath aqui de Francisar. Ela fez a divulgação aqui em relação ao cachorro. Pedi ela pra fazer. Só que aqui não vai dar pra me baixar. Mas olha só que legal. Né? Minha divulgação em relação ao cachorro que nós encontrou na rua. Porque vai que ele tem dono, né? Então, eu deixei com ela pra ela fazer a arte. Ela faz umas artes bacanas. Né? E... A gente, no caso, não tá, né, procurando o cachorro. Nós tá procurando o dono do cachorro. Vamos ver se acha, né? Procura-se o dono do cachorro. Não é o cachorro. O cachorro não tá com medo. Não. Difícil. Vocês acham que vão achar o dono do cachorro, gente? O que vocês acham? O cachorro é amarelo que tá vendo, cara. Ou não? Vamos ver, né? Esperar pra ver. Então é isso. Eu vou... Mandar mensagem pra João daqui a pouco. Porque que eu tô sem internet. E... A gente vai ver a resposta dele. Tomara que ele consiga fazer. Né? Então você que tá acompanhando, por exemplo. Pede de Montes Claros. Dá pra fazer essas grades pra gente com preço bacana. Entre em contato comigo que nós combina. Que aí vem e tira a medida tudo certinho. E nós agitamos em relação a isso, né? É o que a coisa faz. Mas eu vou ver com o João primeiro. Não é aquela pessoa que eu conheço lá e tal. Só que vai ter que trazer lá de Montes Claros. Mas não tem. Não tem muita dificuldade pra trazer essas grades, não. As grades não vai pesar. Não é grande. Muito grande, assim. Né? E acredito que dá pra transportar. Qualquer coisa, ela vem meio aqui desmontada. Traz a máquina de solda. Chega aqui e monta. Solda ela aqui. Né? Pode ser. Divide ela no meio. Porque... No meu pensamento, se colocar na frente e lateral, e no meio mais uma, e dois portãozinhos logo, já vira duas baias. Usando duas grades vira... não. Três grades vira duas baias. Porque tem a parede do fundo, a parede lateral e uma pilastra. Aí põe a grade da parede na pilastra e da pilastra na parede lá de cá. No meio das grades põe mais outra grade e entra uma grade, a outra coloca dois portãozinhos. Show? Dá pra poder fazer manejo com os cachorros. De boa. De forma insegura, né? Vai dar certo. Ué, mas eu tô sem internet e tô recebendo mensagem. Agora pronto, eu coloco não perturba o telefone e chama. Olha lá em cima. Não tá conectado à internet, tá vendo? Não sei se tá conseguindo ver. Não tá conectado. Ué, tava preta a tela, né? Olha lá. Não tá conectado à internet. Mas, fez um barulhinho. Quer ser algum outro tipo de mensagem, né? Mas não sei, hein? Ó. Chegou a mensagem doida aqui e sumiu. Ah, mas é trem de sistema do celular, né? E o Wi-Fi tá aqui desligado, né? Que doido. O telefone meu tá doido. Muito doido. Então é isso. Vou terminar de comer aqui, senão o trem não anda. E vamos embora ver o que o João vai falar. Tomara que dê certo. Fala, João. Beleza, João? Como você tá? Boa tarde. Ô, João. Eu tô precisando de fazer duas grades pra colocar ali no terreno da minha casa. Eu vou aprender um cachorro que tá vindo aí de Montes Claros. E o bicho é bruto. Eu tava querendo ver que você, mas no enquanto queria ficar. Aí eu subo lá em casa, tiro a medida e te mando a medida. Caso dê pra você fazer e trazer pra cá, né? Porque talvez você atravessa de Montes Claros, eu não sei. Mas é pra fazer tipo uma grade com um portãozinho de grátis. Entendeu? E outra é só a grade. Porém, ela vai ser toda parafusada na parede. Sem ser parafusada nada no chão. Porque quando lava o canil, corre a água, corre a urina. E acaba corroendo o ferro, entendeu? Então é bom parafusar só nas paredes pra não ter esse problema. É dar pra ver se você faz. Aí eu tiro a medida e te mando pra poder fazer o orçamento. E a grade, as barras tem que ser juntinhas. Tipo, dois dedos ou três dedos só assim. De largura de cada barra, entendeu? Cada barra. Falou? Bom, então top, João. Eu vou subir lá em casa e vou medir certinho com a trena. Aí eu vou tirar uma foto. E na própria foto eu faço um desenho pra ficar mais certinho com o que as coisas. Poxa, manda a medida aí, moço. A gente passa o preço dela amanhã aqui já. Ela quer modelo de Débora, não é? Você tá querendo? Aí a Débora, ela saca o vão todo. Aí você vai querer uma grade com a portinha dentro, né? Me manda a medida de já que amanhã já vê se eu faço isso aqui. Entendeu? Aí não já combina. Aí, João, é o seguinte. Tá vendo aí no meio? Esse desenho aqui, ó. Isso aqui é aquela pilastra. Esse aqui do meio. Essa pilastra. E esse último desenho aqui, ó. No caso, seria aquela pilastra dali. Entendeu? Vamos enxergar aí, né? Deixa eu ver se eu sei melhor. Aí. Aí é isso aqui, tá vendo? Essas duas pilastras. E essa, essa, essa pilastra. Mas no caso, eu quero fazer primeiro só essas duas, ó. Tá vendo? Aí a grade pega daquela pilastra, nessa, nessa, naquela. Aí depois fazer dessa pilastra, nessa, nessa, naquela. Do mesmo jeito, tá vendo aqui? É isso aqui, ó. Aquilo primeiro lá deu 2,90 de largura por 1,80 de largura com a portinha no canto. E aqui, daqui pra lá, deu 2,90 mais 32 centímetros e 1,80 de altura. E aí, agora? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.